Mateus capítulo 7, o versículo de número 24. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou ler novamente. Todo aquele, todo aquele, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você diz amém. Assente-se dando glória a Deus. E aleluia nesta manhã. Fica para todos nós aquele combinado de sempre. Se eu me empolgar aqui e falar nesta noite, você traduza para amanhã. Ok? Amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, há um ambiente muito favorável para a operação do Espírito Santo nessa manhã. Tem sido assim as nossas manhãs de consagração. Tem sido marcada por uma ação, por um mover, por um trabalhar do Divino Espírito Santo de Deus. E eu creio que Ele já está trabalhando, sinto que Ele já está trabalhando em nosso meio. O texto que lemos nessa manhã é um texto lindo, um texto maravilhoso, um texto poderoso, forte, profundo, extraordinário, por demais revelador. Conhecido nós, grande parte de nós que estamos aqui e dos irmãos que nos assistem pela internet, conhece essa porção das Sagradas Escrituras. Eu me lembro de quase uma dezena de vezes eu já ter ministrado sobre esse texto, sobre esta porção das Sagradas Escrituras. Você provavelmente também já ouviu o seu pastor, você que congrega, você que tem o prazer de sentar num culto de ensino para ouvir uma palavra, você que tem o prazer de congregar. Provavelmente você já ouviu o seu pastor ministrar, esta porção das Sagradas Escrituras. É um texto muito conhecido nosso. A ocasião aqui é Jesus falando, é Jesus ministrando. É o Filho de Deus manifestado em carne. É o Filho de Deus encarnado, ministrando aos homens, ensinando aos homens. E o Espírito estava sobre ele. A unção estava sobre ele. E nessa ocasião Jesus está ministrando aos homens. Algumas coisas são interessantes aqui. Primeiro porque é Jesus que está falando. E tudo que Jesus fala é importante. Posso dizer de novo para você? E tudo que Jesus fala é importante. Primeiro porque Jesus é quem está falando. E segundo porque o que ele fala tem o objetivo de produzir um resultado maravilhoso na nossa vida. E terceiro, se é importante, se ele fala, o que ele fala produzir um resultado positivo na nossa vida, eu preciso acatar. Eu preciso obedecer, eu preciso atender, eu preciso prestar atenção. Jesus está ministrando aos homens. Essa ocasião, ele ministra o sermão que por nós, eu penso que seja o mais conhecido. Um sermão com uma profundidade extraordinária. Um sermão com um conteúdo extraordinário, profundo demais. Jesus Cristo vai mostrar para nós, nesse sermão, as leis do reino. Como é que quem pertence ao reino deve viver. Como é que quem pertence a esse reino, que foi transportado do reino das trevas para o reino do amor, precisa viver. E nos versículos que nós lemos, ele está finalizando o sermão. Ele está concluindo o sermão. Ele já falou sobre várias coisas no decorrer deste sermão. Agora ele está finalizando o sermão. E quando ele vai finalizar o sermão, ele vai para uma linha bem prática. Para que todos viessem compreender a importância daquilo que ele está transmitindo. Eu quero pensar com vocês, nesta manhã, sobre obediência. Diga comigo, obediência. Diga mais forte, obediência. É sobre isso que eu quero pensar com vocês. Qual é o propósito de Deus nos dar a sua palavra? Qual é o propósito de o Senhor nos dar da sua palavra? O propósito de Deus nos dar da sua palavra é que a gente obedeça. Amém? Propósito de Deus... Aleluia, assim na presença de Deus. De Deus nos dar da sua palavra é que a gente obedeça. É que a gente venha colocar em prática aquilo que ele transmitiu. Aquilo que ele falou. Aquilo que ele ministrou. Eu vou repetindo porque a repetição vai gerando memória em você. Aleluia. O propósito de Deus nos dar da sua palavra é para que nós venhamos obedecê-la. É que nós venhamos colocar ela em prática. É que nós venhamos praticar a palavra. E como eu quero que você entenda aqui nesta manhã. Há um poder extraordinário na obediência. Vou dizer de novo. Há um poder extraordinário na obediência. E esse é o propósito do Senhor. Amém. Que nós venhamos obedecer a sua palavra. Quando eu digo isso aqui, eu estou querendo levar você a entender que o propósito da palavra não é gerar um aglomerado de conhecimento dentro de você. Não. O propósito da palavra é que você ouça, que você conheça, mas que também você coloque a palavra em prática. Eu vou ser muito claro aqui nesta manhã com vocês. De nada adianta eu conhecer do Gênesis ao Apocalipse. Conhecer histórico, poético e qualquer outro tipo, epístolas, se eu não colocar a palavra em prática. De nada adianta eu participar de seminários e mais seminários. Se eu ouvir, trazer tudo isso para dentro de mim, aleluia, e eu não colocar em prática. E eu não obedecer, eu vou me assemelhar ao inimigo da nossa alma que também conhece. Pega essa e dorme com essa. Que também conhece, mas não obedece. Então o propósito, aleluia, de Deus nos dar a sua palavra, aleluia, é que eu obedeça. É que eu coloque ela em prática. É tão interessante isso aqui, gente. Que até o próprio Cristo, ele priorizou, aleluia, a obediência à palavra. O cumprimento das escrituras. Você vai ver que quando Jesus, João aparece como o precursor, aquele que vai abrir o caminho. Amém. João aparece, aquele que vai anunciar aos homens. É chegado a vocês. Está vindo aí. É ele que vai preparar, é ele que vai abrir o caminho. E que maravilha foi essa realidade de João. Ele vem pregando e anunciando. E aí toda a judéia desce para ouvir João pregar. Alguém até, diante da popularidade. Vou falar, mas calma para mim. Diante da popularidade, alguém até pergunta assim. És tu? És tu ele? Porque olha quanta gente vem. João diz assim, não. Não. Ele. Olha que coisa extraordinária. A importância de saber o seu lugar. Pega essa. A importância de saber o seu lugar. João diz assim, ó. Ele. Ele vem depois de mim. Mas ele existe antes de mim. Ô glória a Deus. Ele vem depois de mim, mas ele existe antes de mim. Ele. Aleluia. Ele é mais poderoso do que eu. Aleluia. Ô glória a Deus. Eu só batizo com água para que arrepende. Mas ele vos batizará. Aleluia. Mas a realidade que Jesus priorizou a palavra é quando. Chega para batizar. Jesus chega para ser batizado por João. E João diz assim. Olha, na verdade, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus olha e diz assim. Olha. João, deixa para que aconteça assim. Deixa que aconteça assim. Para quê? Para que se cumpra. O que está escrito na palavra. Para que se cumpra. Aleluia. O que está escrito na palavra. Eu acho que você conseguiu compreender a importância de você obedecer. Porém, nessa questão, gente, de obediência, nessa realidade de obediência, existem algumas ciladas. Amém? Nessa questão de obediência, existem algumas ciladas. Qual é a primeira cilada? Que eu não posso cair. Eu não posso cair na cilada da obediência parcial. Amém? Eu não posso cair na cilada da obediência parcial. Gente. Sim, mano, o que você está dizendo? A cilada de obedecer. Pega essa. Uma parte e desprezar a outra. A cilada de obedecer a uma fatia e desprezar a outra. O que o Cristo exige de nós. E não é nem pedido, é exigência. É que eu obedeça a palavra por completo. Você tem que dar uma embargada na voz, porque você começa a refletir. Mas o que o Cristo quer é uma obediência completa. O que o Cristo quer é uma obediência íntegra, total. Gente, eu não posso cair na cilada da obediência parcial. A obediência parcial me compromete. Me expõe. Vocês lembram de Saúl? Diga comigo, Saúl. Saúl foi o rei direcionado por Deus. Eu vou dizer isso de novo para você, tá? Saúl foi o rei direcionado por Deus. Alguém pensa, não, Saúl foi escolhido pelo... Não, foi direcionado por Deus. Oportunidade. Outra hora eu falo sobre isso. Ele recebe uma oportunidade. Deixa eu levantar as mãos aos céus, aleluia, nessa manhã. Ô glória a Deus. E levar você a compreender, a entender que nós também recebemos uma oportunidade. Amém, aleluia. Nós também recebemos uma oportunidade. Ô glória a Jesus. Só que, no decorrer do reinado de Saúl, o Senhor dá uma ordem a Saúl. Amém. Ele diz para Saúl, vai até Amaleque e destrói os amalequitas. Eu não quero que sobre nada. Olha a ordem do Senhor. Eu não quero que sobre nada. É para destruir os amalequitas. É uma ordem clara ou não é? Ô glória. Eu não quero que sobre nada. Mas a palavra do Senhor diz. Que Saúl vai... Destrói os amalequitas. Até aí obedeceu ou não obedeceu? Ô glória a Jesus. Até aí atendeu a ordem ou não atendeu? Atendeu. Atendeu. Ele viu um gado bom lá. O rei fez carinha de choro para ele. E ele preservou o rei ou Jesus. E ele preservou parte do gado. Sabe o que é isso? É obediência parcial. É obediência por pedaço. E a Bíblia sagrada diz para nós. Que ele traz aquele gado. E sabe o que é interessante? Ô Jesus. Quando a gente obedece parcial, a gente inventa desculpa. Quando a gente obedece parcial, a gente... A hora voa, né? A gente monta uns argumentos. A gente monta um discurso. Só que Deus nos trouxe aqui esta manhã. Aleluia. Para falar aos nossos corações. E dizer a nós. A todos nós que estamos ouvindo. O meu propósito de ter te dado a palavra. É para que você obedeça a palavra por completo. É para que você obedeça a palavra por inteiro. Aleluia. Eu vou ser muito claro com você nesta manhã. Porque tem que ser prático. Ele inventa um argumento. Ah, eu trouxe aí para fazer um sacrifício. Um negócio aí. E o rei... E pior que ele tenta esconder, na verdade, né? Aleluia. Ele tenta esconder. Aleluia. Só que... O homem de Deus, quando vai chegando, ouve... Um mugido de boi. Ô glória a Jesus. Isso é obediência parcial. Isso é obediência parcial. Deixa eu dizer uma coisa para você. De nada vai adiantar você... Obedecer uma parte... E ignorar a outra. Deus trouxe você aqui esta manhã... Para dizer para você... O meu espírito vai te ajudar. O meu espírito vai te dar força. O meu espírito vai te dar graça. Aleluia. Para você obedecer a palavra. Para você colocar em prática a palavra. Aleluia. Para você praticar a palavra. Não de forma parcial. Eu vou para a conclusão. Mas eu também não posso cair na cilada... De obedecer da obediência aparente. Amém? Eu sei que é forte. A gente está em um ambiente de glória. Já deu vontade de correr aqui. Já deu vontade de voar. Aleluia. Mas nada disso... Vai ter valor... Se eu não obedecer a palavra. Posso dizer de novo para você? Eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso atender... A ordem da palavra. Oh glória a Deus. Obediência parcial. Mas eu também não posso cair na cilada... Da obediência aparente. Não, eu não posso cair na cilada... Da obediência aparente. Como é que funciona a obediência aparente? Pega essa. Eu até obedeço na frente. Eu até... Faço cara de cordeirinho na frente. Para um modo mais prático. Eu até obedeço aqui no templo. No horário do culto. Mas depois... Virando... Saindo daqui... Eu não tenho compromisso com aquilo que eu ouvi. Eu não tenho compromisso com aquilo que foi ministrado. Oh Jesus. A parábola dos dois filhos. O pai olha para o... Para o mais velho. E diz... Vai para mim a vinha trabalhar. Estou falando de obediência aparente. Vai para mim a vinha trabalhar. Só estão... Está em Mateus, acho que vim... Vai para mim a vinha trabalhar. Mais velho disse, não vou. Mais novo disse, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quem é que obedeceu até aqui? Obediência aparente. Na frente, diz... Não, eu vou, eu vou, eu vou. Se emociona até com a palavra. O pai virou as costas. Mas... O pai virou as costas. Diz para um, vai. E ele disse, não, não vou. Diz para o outro, vai, eu vou. O pai virou as costas. Aleluia. O que disse que não ia. Quem sabe quando o pai virou as costas, meditou. Pensou. Refletiu. E disse, não. Eu vou para vinha trabalhar. Oh, Jesus de Nazaré. Eu vou para vinha trabalhar. Aquele que manifestou uma disposição dizendo, não, eu vou, pode deixar, conta comigo, volta lá. O pai virou as costas. O que é que ele fez? Deixa a vinha lá. Obediência aparente. E Deus nos trouxe aqui esta manhã. Aleluia. Para falar conosco. A obediência vai te proteger. A obediência vai te guardar. A obediência vai te projetar. A obediência vai te abençoar. Aleluia. Mas eu não posso viver uma obediência parcial. Eu não posso viver uma obediência aparente. Não. Eu preciso dizer, Senhor. Eu estou disposto. Ainda que eu não tenha forças. Ainda que a minha força é pequena. Ainda que a minha resistência é pequena. Mas seja como a igreja da Ásia que diz, mas tendo pouca força, não negastes o meu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obediência. 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 Dez horas. Obediência. A palavra. Obediência total. Entrega total. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor exige de nós. Não caia. Não caia. Aleluia. Na obediência parcial. E alguns até se orgulham. Não. Olha. Eu. Não. Mas faça uma análise na sua vida. E diga. Obedeci aqui. Mas ainda preciso vencer isso aqui. Preciso melhorar. Preciso colocar em prática isso aqui. Preciso vencer isso aqui. Caia de joelho. Aos pés do Senhor. E diga. Deus. Me ajuda. A obedecer a tua palavra. Me ajuda a colocar em prática. A tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E também não caia na obediência aparente. Eu faço. Eu faço para. Nesse mesmo. Sermão. Jesus combate a hipocrisia. Eu sei que é forte. Que eu estou ministrando. De fazer para aparecer para os outros. Enquanto está sob o olhar de alguém. Mas virou as costas. Não tem mais um compromisso com a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa muito clara nessa manhã. E me dá vontade de gritar. O mesmo Deus que se manifesta aqui no templo. É o mesmo Deus que caminha do teu lado dia após dia. Eu vou dizer de novo para você entender. O mesmo Deus que se manifesta aqui no tempo. Que a gente tem reverência. Que a gente faz carinha de santo. Que a gente faz as coisas com cuidado. É o mesmo Deus que caminha contigo dia a dia. Dia após dia. Dia a dia. Ele disse. Eu vou estar com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu quero que você entenda. O mesmo Deus. Que se manifesta aqui. Às vezes a gente não tem essa consciência. Ô glória a Deus. Ô Espírito Santo. O mesmo nível de santidade que ele manifesta aqui. É o mesmo nível de santidade que ele manifesta dia a dia com você. É o mesmo nível. Obediência. Obediência. E vê se eu te dizer uma coisa. Se não tiver obediência. De nada vai valer sacrifício. Estamos numa geração que às vezes quer sacrificar. Mas não quer obedecer. E o mesmo Saúl. Deus disse para ele. Olha é melhor você obedecer. Ô glória a Deus. Do que sacrificar. Aleluia. Parece que Deus está dizendo. Sacrifícios são externos. Aleluia. Mas o que eu quero. Aleluia. Não é aquilo que está externo. O que eu quero. É que venha de dentro para fora. Para aí. Obediência. Ó glória a Deus. Aleluia. Obediência. 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 Vai mostrando para a gente. Que a gente não é dono da gente. Meu Jesus. Obediência vai mostrando que nós temos um Senhor. Amém. A obediência. Quero convidar você a ficar de pé. Ó glória a Jesus. Você não precisa de uma chave. Como alguém diz. Pega a chave aí. Você não precisa de uma chave. Pega essa e dorme com essa. Você não precisa de um código. Como tem um cidadão que diz. Pegou o código. Não. Você precisa obedecer. Ó glória. Olha a recepção do céu. Servo. Bom. E fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito. Eu te colocarei. Não. Você não precisa pegar o código. Né. Não. Você não precisa da chave. Não. O que você precisa. É obedecer. É obedecer. Sabe de uma coisa. Quando você obedece. Você caminha. Por um terreno seguro. Você caminha. Por um terreno seguro. Pode vir até uma tempestade. Que parece que vai te rachar no meio. Parece que vai fazer a tua casa ruir. Mas como você ouviu. Você praticou. Você obedeceu a palavra. Esse caminho que você está trilhando. É um caminho seguro. Colocado. Firmado. Sobre a rocha. A tempestade bate da direita. Bate da esquerda. Mas você permanece de pé. Aleluia. Para a glória de Deus. Pai. A obediência. Te faz caminhar. Aleluia. Sabe por que muitas moças estão colhendo um matrimônio de dor. Porque resolveram trilhar. Porque resolveram trilhar o caminho da desobediência. Sabe por que alguém está colhendo uma história de amargura. Porque resolveram trilhar o caminho da obediência. Por que não ouviu pai. Por que não ouviu mãe. Por que não ouviu pastor. Por que entendeu que já sabia alguma coisa. Que já tinha conhecimento de alguma coisa. E resolveu seguir pelo seu caminho. E agora a história que está colhendo é uma história de dor. Mas eu vim nessa manhã pelo poder da palavra. Dizer para você. Se você toma uma atitude nessa noite de dizer Deus. Eu tive um caminho de desobediência. Mas agora eu quero trilhar o caminho da obediência. O Senhor pode mudar a tua história. Amém. Que o Senhor nos ajude a melhorar. Eu vou dizer de novo. Que o Senhor nos ajude a melhorar. Meu pai. O mundo insiste em mim. Tentar. Mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória. A glória de Deus. Eu tentei. E já não quero viver mais pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora. O que não é Deus. Levanta as mãos e diga. Me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci. De uma vez por todas vou me esvaziar. E vou mandar embora. O que não é ser. Cancei. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora. O que não é ser. Volte e diga. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Sou humano eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Perdoa Deus. Perdoa Deus as nossas decisões. Guiados pelos nossos impulsos. Guiados pela nossa visão. Pelos nossos desejos. Perdoa nessa manhã. Pelo teu poder Senhor. Começa a restaurar histórias Pai. Pelo teu poder começa a restaurar histórias Pai. Aonde houver Deus um coração aberto neste momento. Aonde houver alguém intercedendo nesta hora Pai. Implorando e suplicando a tua ajuda Pai. Perdoa. E nos dá poder Pai. Nos dá graça Senhor. Nos dá força Pai. E disposição para obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.